Nós somos uma democracia, nós somos a segunda, a terceira maior, tem a Índia, tem os Estados Unidos, temos nós. Então, nós estamos super bem posicionados, somos uma democracia liberal, somos uma economia de mercado em marcha, somos um Estado que tem também a mão amiga para os mais frágeis, 68 milhões de brasileiros vulnerabilizados, nós ajudamos, protegemos 11 milhões de empregos, como disse você, criamos 14 milhões desde o fundo do Poço até agora, sendo 5,7, quase 6 milhões formais, a arrecadação bombando, os investimentos privados avançando, então nós estamos super bem posicionados, nós só dependemos de nós, basta não fazer besteira. Mas então nós estamos seguindo com essas reformas, você perguntar assim, qual é mais importante, sinceramente, eu, em vez da importância, porque fizemos a lei de liberdade econômica que descomplicou muita coisa, vocês já tinham feito, antes de eu chegar lá, vocês tinham feito a simplificação das leis trabalhistas, então, eu, para mim, a mais importante é a próxima, que nós vamos fazer. Então, você pergunta qual é a mais importante, eu estou de olho na próxima. É que depois disso, a gente teve uma recuperação impressionante do emprego no Brasil, a gente está hoje com a menor taxa de desemprego, não em relação para a pandemia, mas em relação a 2015, a gente vai crescer 2% esse ano, em 2020, no auge da pandemia, a taxa de investimento do Brasil caiu 0,5%, quase não caiu, no ano passado cresceu 17%. A gente está com a economia, que apesar de todos esses problemas mundiais, a gente está no cenário de Brasil, que é tido como um país reformista, que a dívida pública pós pandemia terá crescido, na nossa conta, em torno de 3 a 4 pontos do PIB, que é muito pouco, e um país que tem contratado fluxo de investimento e tem muita reforma para fazer. Um dado do governo que me deixa bastante satisfeito é um estudo técnico, da PPSA. O Brasil produziu, no ano passado, 2,9 milhões de barris de petróleo por dia. Até o final dessa década, em oito anos, o Brasil estará produzindo 5,3 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é um crescimento de 80% programado para oito anos em decorrência de investimento que já foi feito no pré-sal. Então, é um caminho impressionante. Mas se a gente fizer o tratamento de pegar um monopólio verticalizado, desverticalizar e depois abrir mais ainda, vai ser duas vezes esse número aí. O Brasil era para ser como... O Brasil era para ser o segundo, terceiro maior produtor do mundo de petróleo. Teve um leilão aqui em Georgetown, foram as 17 maiores petroleiras do mundo. No caso do brasileiro, nós tivemos que pedir a China para vir aqui participar da nossa primeira sessão neurótica. Quer dizer, isso mostra que o sistema está errado, o sistema de partilha. Nós vamos voltar para o sistema de concessão, nós vamos reabrir essas possibilidades de investimentos. E eu acho que nós vamos ver as 35 maiores petroleiras do mundo vindo para o Brasil. E o Brasil tem capacidade suficiente para, quando ele aumentar a produção, tem dois países, Arábia Saudita, Irã um pouquinho, mas mais Arábia Saudita e Rússia. O Brasil era para ser assim, o preço subiu do petróleo, nós vamos aumentar a produção. 35 petroleira instalada, aumentou a produção um pouquinho, o preço do petróleo cai. Cai por ação nossa, como a gente fazia com o café, como a gente fazia com outros produtos. Então, eu acho que nós vamos estar lá.